Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro poderão perder o direito de sacar as contas inativas do FGTS se a medida provisória 7.63, que autorizou os sacos das contas inativas, não for aprovada pela Câmara dos Deputados e do Senado até o dia 1º de junho. Em resposta, o Palácio do Planalto diz estar trabalhando junto aos líderes partidários para que a medida provisória seja aprovada a tempo pelo governo federal. Se não for aprovada, cerca de 10 milhões de trabalhadores ficarão impedidos de sacar mais de R$ 1,5 bilhão. A medida corre o risco de não ser analisada devido aos desdobramentos da política que atingiu o governo, após a telação de executivos do grupo JBS contra o presidente Michel Temer. Legenda Adriana Zanotto